O Gavião que tá mandando é pra você se aquecer Essa equipe é bom demais e tá botando é pra ferver Mas preste atenção que o Gavião vai te mostrar E na contagem regressiva você pode balançar E pode balançar, pode, pode balançar E pode rebolar, pode, pode rebolar Só no papapá, só no papapá, vai fazendo quadradinho e vai botando é pra sentar E pode balançar, pode, pode balançar E pode rebolar, pode, pode rebolar Só no papapá, só no papapá, vai fazendo quadradinho e vai botando é pra sentar E sucesso amigão, essa música é nossa Lançamento do Faro de Barão Meu parceiro Alex original, tamo junto irmão Sucesso, composição dele, chega mais irmão Vim! O Pritinho que tá lançando é pra você se aquecer Essa equipe é bom demais e tá botando é pra ferver Mas preste atenção que o Pritinho vai te mostrar Na contagem regressiva vocês botam pra quebrar Pode balançar, pode, pode, pode balançar Pode rebolar, pode, pode Só no papapá, papapá E papapá, papapá Papapá, papapá, sucesso E pode balançar, pode, pode balançar Pode rebolar, pode, pode rebolar O papapá, 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 papapá Vem fazendo quadradinho e vai botando é pra quebrar Sucesso Vai noção, minguimão Isso é hit, meu filho É hit, gabião Meu parceiro Alex original, valeu, Nino É pegada original e barra de barão Tamo junto Sucesso É nossa